Notas sobre o Pentateuco Êxodo por Charles Henry Macintosh Capítulo 27 O Altar de Cobre e o Átrio Consideremos o altar de incenso não mencionado. Deparamos agora com o altar de cobre que estava à porta do tabernáculo e quero chamar a atenção do leitor para a ordem seguida pelo Espírito Santo nesta parte do livro. Já fizemos notar que a passagem compreendida entre o capítulo 25 e o versículo 19 do capítulo 27 forma uma parte distinta que nos dá uma descrição da arca e do propiciatório, da mesa e do pátio, das cortinas e do véu e, por fim, do altar de cobre e do pátio em que estava este altar colocado. Lendo os versículos 15 do capítulo 35, 25 do capítulo 37 e 26 do capítulo 40, Vemos que o altar do incenso está mencionado entre o castiçal e o altar de cobre. Ao passo que, quando o Senhor dá instruções a Moisés, o altar de cobre é introduzido imediatamente depois do castiçal e das cortinas do tabernáculo. Ora, visto que deve haver uma razão divina para esta diferença, é privilégio de todo estudioso inteligente aplicado da palavra de Deus indagar qual era essa razão. Qual é a razão, portanto, por que o Senhor, quando dá instrução quanto aos adornos do santuário, omite o altar de incenso e passa ao altar de cobre que estava à porta do tabernáculo? A razão, presumo, é simplesmente esta. Descreve primeiro a maneira em que há de manifestar-se ao homem e depois indica a forma de o homem se aproximar de si. Tomou seu lugar no trono, como o Senhor de toda a terra, conforme lemos em Josué, capítulo 3, versículos 11 e 13. Os raios da sua glória estavam ocultos atrás do véu, figura da carne de Cristo, do que lemos em Hebreus, capítulo 10, verso 20. Porém, fora do véu, estava a manifestação de si mesmo em ligação com o homem, na mesa pura e pela luz e poder do Espírito Santo representados no castiçal. Depois vem o caráter de Cristo como homem aqui na terra, representado nas cortinas e nas cobertas do tabernáculo. E, finalmente, temos o altar de cobre com a grande exibição do lugar de encontro entre o Deus Santo e o pecador. Isto leva-nos, com efeito, à extremidade de onde voltamos, na companhia de Arão e seus filhos, ao santuário, o lugar normal dos sacerdotes, onde estava o altar do incenso. Desta forma, a ordem é notavelmente formosa. Do altar de ouro não se faz menção antes que haja sacerdote para queimar incenso sobre ele, porque o Senhor mostrou a Moisés o modelo das coisas nos céus, segundo a ordem em que estas coisas devem ser atendidas pela fé. Por outra parte, quando Moisés dá instruções às consagrações, conforme o capítulo 35, quando dá conta dos trabalhos de Bezaleel e Aoliabe, que se lê no capítulo 37, 38, e quando levanta o tabernáculo, do qual encontramos no capítulo 40, segue simplesmente a ordem em que os utensílios estavam colocados. Contemplemos o altar de cobre. O prosseguimento deste estudo tão interessante e o confronto das passagens acima mencionadas recompensarão amplamente o leitor. Basemos agora ao altar de cobre. Este altar era o lugar onde o pecador se aproximava de Deus, pelo poder e entertude do sangue da expiação. Estava colocado a porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele era derramado todo o sangue dos sacrifícios. Era construído de madeira de cetim e cobre. A madeira era a mesma do altar de ouro do incenso, mas o metal era diferente, e a razão desta diferença é óbvia. O altar de bronze era o lugar onde o pecado era tratado, segundo o juízo divino. O altar de ouro era o lugar onde o perfume precioso da aceitabilidade de Cristo subia para o trono de Deus. A madeira de cetim como figura da humanidade de Cristo era a mesma num caso e no outro. Porém, no altar de cobre, vemos Cristo sob o fogo da justiça divina. No altar de ouro, vemos como ele satisfaz os afetos divinos. No primeiro, o fogo da ira divina foi apagado. No último, o fogo do culto sacerdotal é aceso. A alma deleita-se de encontrar Cristo, tanto num como no outro. Porém, o altar de cobre é o único que responde às necessidades de uma consciência culpada, como a primeira coisa para um pobre pecador desamparado, necessitado e convicto. Não é possível haver paz sólida quanto à questão do pecado, enquanto o olhar da fé não descansar em Cristo, como o antítipo do altar de cobre. É necessário que eu veja o meu pecado reduzido a cinzas na fornalha desse altar, antes de poder gozar de paz de consciência na presença de Deus. É quando sei, pela fé no testemunho de Deus, que ele próprio tratou do meu pecado na pessoa de Cristo, no altar de cobre, que deu satisfação a todas as suas justas exigências, que tirou o meu pecado da sua santa presença, de modo que nunca mais pode voltar, que posso gozar paz divina e eterna, e não antes. Meditemos no ouro e o cobre. Quero fazer aqui uma observação sobre o significado do ouro e do cobre nos utensílios do tabernáculo. O ouro é símbolo da justiça divina ou da natureza divina do homem Jesus Cristo. Cobre é o símbolo da justiça, pedindo o julgamento do pecado como no altar de cobre, ou o julgamento da impureza como na pia de cobre. Isso explica a razão por que dentro da tenda do tabernáculo tudo era ouro, a arca, o propiciatório, a mesa, o castiçal e o altar do incenso. Todas estas coisas eram símbolos da natureza divina e da excelência pessoal inerente do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, fora da tenda do tabernáculo, tudo era cobre. O altar de cobre e os seus utensílios, a pia e a sua base. É preciso que as exigências da justiça, quanto ao pecado e à impureza, sejam divinamente satisfeitas, antes que possa haver alguma alegria pelos preciosos mistérios da pessoa de Cristo, tais como nos são revelados no interior do santuário de Deus. É quando posso ver todo o pecado e impureza perfeitamente julgados e lavados, que posso, como sacerdote, aproximar-me e adorar no santuário, e gozar a plena manifestação da formosura e perfeição do Deus homem, Cristo Jesus. O leitor poderá, com muito proveito, prosseguir com a aplicação deste pensamento em pormenor, não apenas no estudo do tabernáculo e o templo, mas também em várias passagens da palavra de Deus. Por exemplo, no capítulo 1 de Apocalipse, Cristo aparece singido pelos peitos com o cinto de ouro e tendo seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. O cinto de ouro é o símbolo da sua justiça intrínseca. Os pés semelhantes a latão reluzente são a expressão do juízo inflexível sobre o mal. O Senhor não pode tolerar o mal. Antes, pelo contrário, tem de esmagá-lo debaixo dos seus pés. Tal é o Cristo com quem temos de tratar. Julga o pecado, mas salva o pecador. A fé vê o pecado reduzido a cinzas no altar de cobre. Vê toda a impureza lavada na pia de cobre. E, finalmente, goza de Cristo, tal como é revelado no secreto da presença divina, pela luz e poder do Espírito Santo. A fé acha-o no altar de ouro, em todo o valor da sua intercessão. Alimenta-se dele a mesa pura. Reconhece-o na arca e no propiciatório como aquele que responde a todas as exigências da justiça divina e, ao mesmo tempo, satisfaz todas as necessidades humanas. Contempla-o no véu, como todas as figuras místicas. Vê escrito o seu nome precioso em todas as coisas. Oh, que os nossos corações estejam sempre prontos a apreciar e louvar este Cristo incomparável e glorioso. Nada pode ser de tanta importância como o conhecimento claro da doutrina do altar de cobre. Quero dizer, como é ensinada por meio dele. É devido à falta de clareza sobre este ponto que muitas almas se lamentam toda a vida. A questão da sua culpa nunca foi clara e completamente liquidada no altar de cobre. Nunca chegaram a realizar, pela fé, que o próprio Deus liquidou para sempre, na cruz, a questão dos seus pecados. Buscam paz para as suas consciências atribuladas na regeneração e a sua evidência, os frutos do Espírito, a sua disposição, sentimentos e experiência. Coisas muito boas e valiosas em si, mas que não formam o fundamento da paz. É o conhecimento daquilo que Deus tem feito no altar de cobre que enche a alma de paz. As cisas no altar contam-me a história que tudo está cumprido. Os pecados do crente foram todos tirados pela própria mão do amor redentor. Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Todo pecado deve ser julgado. Porém, os pecados do crente já foram julgados na cruz. Por isso, ele está perfeitamente justificado. Supor que pode existir qualquer coisa contra o crente, mesmo o mais fraco, é negar toda a obra da cruz. Os pecados e as iniquidades do crente foram todos tirados pelo próprio Deus e, portanto, foram perfeitamente quitados. Desapareceram com a vida que o Cordeiro de Deus derramou na morte. Certifique-se, o leitor, de que o seu coração está inteiramente fundado na paz que Jesus fez pelo sangue da sua cruz. Amém.